Gente, hoje eu tô aqui no Roblox, no Murder, vestida do meme Indolí junto com o Jean. Oi, gente! Eu tô aqui o Indolí rosa, Jean, o Indolí original azul. E nós estamos aqui no Murder e vai ter um desafio, que é o seguinte. Se for xerife ou murder, tem que andar com a arma na mão. Você tá preparado, Jean? Tô, tô. Então bora... Indolí, Indolí, galera. Indolí, Indolí. Bora lá! Eu sou inocente, então tô de boa. Eu sou inocente. Ó, e se for Murder ou xerife, vai ter que sair andando. Já vai ter que se revelar, então, basicamente. Mas aí não pode contar, tipo... Vai dar na mesa! Porque se eu te ver, eu já vou saber o que você é. Tá bom. E é isso, indo ali pegar moedinhas, galera. Se vocês conhecem o meme Indolí, comentem Indolí alguma coisa. Cadê você, Natasha Panda? Eu tô andando, por que você quer saber? Eu queria saber só, Natasha Panda. Ah, eu sei, você quer saber? Peraí, peraí, peraí! Ah, você é xerife! Tô. Olha só. Ai, meu Deus, gente, parece que eu vi um menino com a arma, olha. Vou descobrir que é o Murder, então, pera. Indo ali descobrir o que é o... Ah, não, eu vi. Eu vi tudo, eu vi tudo. Ah, não, gente. Ai, 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 quem é, quem é? Ai, o menino pegou a arma. Agora, não lembro, eu não vi direito, porque a pessoa me matou. Ai, meu Deus, ajuda aí, ajuda aí, peraí. Eu acho que é uma menina com a touca. Tá, beleza. Eu acho que o menino que pegou... Eu já não lembro quem era o menino que pegou. Ah, esse menininho aqui, ó, pegou a arma. Ai, que bonitinha essa daqui, gente. Que bonitinha. Qual? Essa aqui? É. Ai, achei mais bonitinho esse quem dela também. Me lembrou a Rose. Eita. Ó, ele tá saindo aí pela coisa... Sabe a lareira? Não é lareira, fogueira, não sei. Lareira, fogueira. Fogueira. Fogueira é bom. Ó, onde eu tô te falando, ele tá aí. Ah, aquela coisinha lá? É, ó lá, ele tá indo... Eu acho que é ele. Ele não sabe que eu sei. Isso é bom. Eita, eita, eita. Não tá te falando, ele tá indo pra aí. Calma, tá tudo. Ah, ele matou um menino. Era o xerife. Ele tá indo, ele tá indo aí. Calma, ele não vai vir. Ele vai vir sim, ele vai vir sim. Natasha Panda, você tá indo pra cima dele, por que é a Natasha Panda? Eu tô indo? Pra onde ela tá indo, gente? Eu só tô indo, eu tô indo ali. Eu tô indo ali. Tô passando mal. Ele tá lá na sala de reunião, parado, gente. Mas quem é? Ah, tá, eu tô confundindo. Para. Natasha Panda é o menino de touquinha. Ele tá aqui na sala de reunião. Eu quero ver. Natasha Panda, você quer morrer? Ah, tá, ó, entendi. Olha o meu Z aqui. Ele tá indo pra aí, ele tá indo pra aí. Natasha Panda, eu tô falando que ele tá indo pra aí. Você não sai, Natasha Panda. Mas eu pensei que era pelo outro lado. Ele vai tacar a arma, a faca. Eu pensei que era pelo outro lado. Indo ali, indo ali, indo ali. Ah, meu Deus do céu. E agora? Natasha Panda, quem que é o xerife? Era pra ser um outro piquititito. Ah, meu Deus do céu. Cadê? É esse piquititito aqui, ó. Vai, menina, atira. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Esse aqui tá virado numa creche. Ele tá indo por cima, Natasha Panda. Vai ir pra coisa, pra cozinha. Ah, tá, 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 tá. Vai, xerife. Gente, xerife não faz nada. Xerife é mais lei do que eu. Ah, meu Deus do céu, gente. Ah, ganhamos. Ganharam? Ganhei, ganhei. Ganhei pelo tempo aqui, ó. Gente, olha o indo ali desmaiado. Gente, só eu morri, é isso mesmo? Pior que foi. Acho que era preconceito com o indo ali, hein? É, também tô achando. Acho que era pessoal. Ah, palhaçada, viu? Bora pra próxima. Vamos lá. Eu sou inocente de novo. Eu sou inocente, galera, agora. Eu vou seguir esse indo ali. Indo ali, seguiu o indo ali. Para. We live, we love, we lie. Você vai aparecer aqui. Para. Não sou eu, calma. Não sou eu, juro. Ai, é a menina verde. É a menina verde. É a menina verde, é a menina verde. Corre, corre. Não é a tachapanda, não é a tachapanda. Corre. Eu sou xerife. Mentira, de novo? É a menina verde. Tu viu a menina verde? Sim, eu tô vendo, tô vendo. É um tubarão. Que bonitinho. Gente, deixa eu ver. Cadê, cadê? Ela tá, ela deve tá vindo. Aí, 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 vai, vai. Calma, 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 calma. Aí, 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 eu vou sair correndo, eu vou sair. Tachapanda, tachapanda? Ai, meu Deus, por que que tá todo mundo vindo pro mesmo lugar que eu? Ai, meu Deus. Tá, calma. Ai, eu tô presa na cadeira. Calma, 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 calma. Cadê? Não tô vendo nada. Você tá vivo? Eu tô, eu tô aqui na... Ai, eu tô vendo ela, eu tô vendo ela. Tá vendo pra cá, não tá? Ai, meu Deus do céu. Pera, ela tá atrás da parede, assim. Ali, do corredor. Ai, tachapanda, que susto. Ela tá ali, vai ali, vai ali, ela tá ali. Lá na frente. Vai, vai, vai. Não tá mais, não. Não tá mais, não. Ah, tá assim. Já, mata. Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Corre, 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 corre. Eu vou embora. Ai, meu Deus, que nervoso, que partida. Gente, ela tá me seguindo, eu tô com medo. Ai, meu pai amado. Ai, peraí, peraí. Ai, gente, eu vou pegar mais dias enquanto já tá ali passando sufoco. Gente, meu Deus do céu, ela não morre nunca. Cadê? Vocês dois. Aqui no meio, aqui no meio. Ela tá vindo? Mata, já. Ai, meu Deus do céu. Não, já saiu de novo. Gente, é muito difícil acertar ela. Ai, meu Deus, eu vou ficar só indo aqui. Gente, ela não aparece, Natasha, pode ser ela vir por aí. Eu vou me sacrificar, pera. Ela não tá aí. Ela deve estar. Ela tá aqui. Gê, mata. Calma, 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 calma. Quase. Calma, nossa, Gê. Gente, ela tá atacando a arma. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou confundir. Natasha, pô, sai daqui. Eu vou confundir, calma. Eu vou te atirar. Não vai não, se tu me atirar também. Ai, calma. Ó, tem uma bichinha lá. Ah, ela tá com a arma. Gê. Ai, 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 que ódio. Vai que eu tô no canto, eu tô no canto, eu tô no canto. Gente, eu não acerto ela. Gente, eu vou morrer. Morri. Natasha, eu expecto a ela. Tá, eu vou olhar, vou olhar, vou olhar. Ela tá lá no meio, tá perto do banheiro. Tá aí, tá aí, tá indo. Vai, Gê, atira. Oh, meu Deus. Ai, eu vou morrer. Não, não vai não, não vai não. Graças a Deus. Boa. Nossa, gente. E o Ali fez história, entendeu? Graças a Deus, ave maria. Ainda bem, deu boa. Vamos lá pra próxima. Vamos lá. Inocente. Eu sou inocente. Eu sou sempre inocente. Porque eu sou o Indali Rosa, entendeu? Uhum, sério. O Indali Rosa, ele não pode ser murder. Eu não vou atrás de Natasha Panda, não. Não confio. Oxê, eu tô bem de boa aqui. Calma, eu vou subir em cima do caminhão. Eu suspeito que seja esse menino aqui. Não sei. A menina verde, eu acho que não é. Eu acho que é o Gê. Não é eu, não. Tá muito quieto, Gê. Eu te conheço. Não é eu, não. Não, é sério. Eu tô com medo desse menino aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu não sei quem é. Ó, se eu te achar, você vai ter que estar com essa arma na mão, hein. Ah, eu não sou a arma, não. Eu não sou a arma, não. Eu não sou a arma, não. Isso eu tenho certeza. Eu não sou murder, sou nem xerife também, não. Cadê o dia, galera, que eu não estou vendo? Eu tô aqui no esgoto. Ah, mas eu não vou no esgoto nem que me pague. Eu vou ficar aqui na escadinha, sabe? Quando você vai sair do esgoto. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Ai, ó, eu disse. Eu disse que era esse menino. Eu disse. Não, não. Não, calma. Morreu, morreu. Quem que era? Era o menino que eu falei que era, o de brusa listrada. Nossa, gente, que triste. Não, vamos pra próxima. Bora lá, galera. Eu sou inocente. Eu também. Não, tá chapando. Cê tá aqui. Ó, cê, cê. Ah, 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 não, 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 não. Joguei a fichinha, por favor, por favor. Ah, xerife, 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 xerife. Que nervoso. Ah, não. Não, 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 não. Ainda tô chapando, vem. Sai daqui. Sai daqui, tomara que alguém pegue a arma e te dê um tiro. Olha lá o Jean. Não vale tirar essa arma, hein. Ah, não, não tô tirando, eu tô concentrada aqui. Tchau. Ah, não, não. Cê vai morrer, cê vai morrer. Não vou morrer, não. Vai, criancinha. Dá um tiro no Jean. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Já era pra Thiago. Nossa. Deu de cara. Deixa eu ver onde é que estão as outras pessoas. Tem duas pessoas. Eu acho que eu sei, tem uma lá fora, né, ouvindo lá entrando, no caso, que eu sei que tá entrando. Eita, eita, eita. Ó, eu sei, a pessoa tá aqui esperando eu sair daqui, não é? Nossa, como é que cê sabe? Eu, povo, nasci ontem, não. Aqui é anos de murder, né, aquelas. Tá, e eu acho que a pessoa já pegou a arma, mas enfim. Tem dois lá dentro. Eu vou te ajudar agora, eu vou te ajudar, já que eu tô... Não vai me ajudar, não. Oxi, eu já, já dei a dica. Agora, Jean... Meu Deus, calma. Não, eles não tão escondidos, eles não tão escondidos, eles tão andando, bem vivíssimos. Calma, cadê a menina? Vamos ver onde tá. É, estão, tô ali dentro. Ah, traz esse container desse negócio vermelho. Mas finge que não fui eu. Finge que cê tá procurando. Agora vai, vai, vai. Vai, 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 Jean, vai. Ai, meu Deus do céu, tô com medo dele matar. Ele não tem arma. Vai, agora a outra menina pegou a arma. Ixi, agora ela asco. Ai, vai, Jean, coffee. Indo ali, indo ali. Aê! Hoje eu tô que tô. Hoje ele tá que tá, galera. Bora lá. Eu sou inocente, eu tô com medo da Natasha Panda. Oxi, ela não tem nada. Ele já tá me acusando, gente, olha só. Ainda ali é almoçar. Ainda ali é almoçar. Sai, é um desses dois. Ela. Oxi, do nada. Ai, meu Deus. É a Natasha Panda. Ainda é a Natasha Panda. Ai, calma, calma. Sério, deixa eu ir nervoso. Eu tô nervoso. Gente, corre. A Sanasha Panda. A Sanasha? A Natasha. Ai, calma, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Eu tô vendo, eu tô vendo ela lá. Atira, atira, menino. Não, atira, não, não, não. Bichinho, atira, atira, bichinho. Calma, eu sou ruim de taca-faca, galera. Ele tá ali. Mentira. Não, não, não. Pega, bichinho. Meu Deus do céu, gente. Nossa, calma. A Sanasha Panda, não faça isso conosco. Ai, meu Deus do céu. Eu vou me tornei. Menino, vai, menino, vai, menino. Ai, 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 ai. Calma. O que é isso? É trevosa. Sanasha Panda, onde é que você tá? Eu não sei. Sabe sim. Eu não sei nada, não. Eu não sei nada, não. Ai, meu Deus, tá. Aqui. Aqui, não tem nada. Gente, eu tô com medo. Não tem nada. Ah, já sei o que eu vou fazer, let it go. Indalí, Indalí matar. Indalí, pegaram vocês, Indalí. Indalí é onde? Calma Vai, menino Atira, atira, bichinho Por que ele não tá com a arma, hein? Quem que tá com a arma? Calma Não, não, não Eu não acredito que eu perdi pra um anão Eu perdi pra um anão, galera E ainda ali perder como murder Olha que eu coloco o teu vídeo aqui no meio do vídeo, gente Não, pelo amor de Deus Eu tenho um vídeo do Jean Não, tem não Com efeito smurf do TikTok Eu vou colocar no final do vídeo, então continue assistindo Vamos lá pra próxima que já vai começar aqui Mas você não vai mesmo, bichinho Todo mundo deixar o like nesse vídeo, eu vou pôr Deixa o like, mas não deixa por causa disso, não Deixa sim, galera Eu sou inocente Eita, fake, fake Oxê, eu tô falando que eu sou fake Eu acho que é o jacaré Mentira, acho que não é não Eu acho que é... Você não é Ah, tá, boa Mas não é necessário, é xerife Ah, é a menina de preto Que tava chamando ele de fake E pra gente comemorar a grande vitória do Indo Ali Azul Fiquem com o vídeo dele, galera Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ou usar o meu starcode panda quando for comprar robôs ou prêmio É isso, e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau 90% dos inscritos já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar São diversas estampas de várias cores esperando por você Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda Ou clique em algum produto abaixo do vídeo Tchau